quem fala com vocês aqui é Gui Souza do canal CriaArte galera a gente veio falar pra vocês hoje aí da aplicação de cimento queimado no piso tá tô aqui ó tá bom esse piso aqui a gente já fez a organização olha ele era assim antes galera todo rústico tá então a gente fez a organização aqui tá e eu vou deixar um pouquinho a palavrinha aqui com o Paulo que ele é um especialista nesse trabalho bom beleza pessoal então aqui ó no piso a gente passou uma demão duas demãos de argamassa de correção a primeira demão a gente passou mas como o piso estava muito feio muito irregular muito rústico não ficou bom aí passamos a segunda demão agora o piso está 100% quebrou já com a lixa passamos a lixa já geral aqui com a girafa para dar uma afinada em alguns relevos e vamos começar daqui a alguns instantes a aplicação fazendo um efeito de cimento queimado aí galera da cia color tá top da galáxia né Paulinho explica para eles aí o Opaplê explica para eles aí o o o O que o cliente ganha fazendo esse cimento queimado no piso? Além de tempo? Vai ganhar em tempo e dinheiro. Vai ser econômico, né? Vai ser uma coisa econômica. Sujeira. Não vai pegar tanto, porque ele vai ter junta. De rejunte, não vai ter rejunte nenhum. Vai ser um piso único. E outra praticidade, né? A praticidade que ele vai ter. E a dublidade desse piso no chão, como é que é? Com alto tráfego, seria loja, restaurante, essas coisas, que você pode também estar aplicando. Você teria aí, mais ou menos, com a limpeza, com detergente neutro, aí até uns 4, 5 anos de durabilidade. Tá, então tem que fazer uma manutenção daqui uns 5, 6 anos. Daqui uns 5 anos, mais ou menos, vai dar uma resinada. Resinada. Então, beleza, galera. Vou fechar o vídeo aqui. Vou mostrar o resto dos cômodos. Assim como o Paulo começar a fazer a preparação desse material pro piso, ó. Isso aqui foi tudo feito a regularização, tá? Piso aí, ó. Isso aqui foi passado uma de mão só, pra vocês verem, ó. Pode ver que tá bem rústico, ó, o piso. Tá? É, a gente vai deixar, ó, aqui tá sem lixar ainda, a gente vai vir lixando, ó. Mas a gente vai deixar naquele estilo lá. Então, assim como o Paulo começar a fazer aqui, a gente já começa a gravar de novo. Beleza? E aí, galera, ó. A mais difícil tarefa é de bater a massa, vai ser eu. Ó, é essa aí. Ó, ó. O Paulo já tá fazendo a aplicação aí, ó. Ah, já foi batida a massa, ó, ela é mais escura que foi o cliente que pediu, né? É na cor chumbo. Explica aí, Paulo, como é que tá sendo feita a aplicação. Aqui eu vou aplicar essa demão, fazendo o efeito já. Estou fazendo os cantos primeiros, primeiro, porque é mais difícil, né? Você manusear a ferramenta, terminando aqui os cantos, aí já fica mais fácil pra mim. Na hora que eu venho, fazendo a regularização. Aí, aqui. Galera, vou parar aqui o vídeo. Tamo de volta aí, todo cheio de poeira já aqui, tá? É, ó. O piso aqui já foi passado a primeira demão, certo? O Paulinho já passou pro meu demão e o Paulinho ontem, tá? Agora a gente vem lixando com a lixadeira aqui no chão. Pra vir com a segunda demão, tá? O resultado tá ficando perfeito aqui. O chão ficou bem liso. O cliente veio aqui hoje, já gostou. Tamo tirando os cantinhos. Vamos tacar a fita lá inteirinha, isso aqui, ó. Pra poder fazer a segunda demão, né? Mas, ó, esse eu fiz o lixado, né? Ficou tudo lixado. Esse é o piso sem lixar ainda, tá? Então a gente vai lixando tudo, tudo. Joga a água depois, limpa bem limpadinho. Pra não ficar a porosidade de poeira, essas coisas. Pra poder não soltar o piso depois. Fez isso, galera. Limpou. Vem com a segunda demão. Finalizou, tá? Vou mostrar o resultado final depois pra vocês. A gente tá vindo com a segunda demão, tá? Já da massa aí. O Paulo tá lá, ó. Terminando lá. Falta esse pedaço aqui, ó. E aí, galera. Tamo de volta aqui. Quase finalizando já o piso, tá? Aí, ó. A gente lixou. Passou o pano úmido em cima. Tirou todo o pó. Agora o Paulo tá vindo aqui com o produto em cima aqui. Tá? Como, como? Tô realizando já foi. Mostra aí. Tá vindo aí com o produto, ó. Tá? Ele serve o quê? Pra não pegar água depois. Entendeu? Não dá infiltração. Esse tipo de coisa. Depois disso, a gente vai vir com a aplicação de cera, né, Paulo? Acabamento acrílico. Uma cera líquida em cima. Cara, eu gostei demais aí, ó. Olha o piso como ficou, galera. Olha. Tá? Isso aqui tá sem a cera ainda, tá? Ficou perfeito. O piso era bem rústico. Então, ó. Dá pra você falar pros arquitetos aí que você conhece. clientes aí e dá essa ideia, tá? De vez em usar um piso. Já vim com essa aplicação. Chama micro cimento. Isso mesmo. Micro cimento. É um pó. Você bate com a massa, como tá nos vídeos aí. E fica isso aqui, cara. Olha isso aí. Então, vou pausar o vídeo. Logo mais a gente mostra aí já fazendo a aplicação já do... Da cera, tá bom, galera? Galera, voltamos. Já tá começando a escurecer aqui. Ó, começamos com a cera. Olha aí. Olha a diferença. A cera tá sendo passada no rolo, tá? Ó. Essa parte de cá tá com cera. O pólo já tá passando ali dentro também. Tudo passado no rolo, galera. Joga no chão, o produto no chão. E já vem puxando já com... Com rolo, beleza? É... Anti-respim. Aí, ó. Já olhando um rolinho anti-respim, aí, ó. Tá? Jogou no chão. Puxa. Vem puxando. Ó, cara. O negócio tá show de bola, né? Passou duas demãos daquele produto antes, né? Primerizante pra poder... Ajeitar o chão aqui pra não pegar umidade nem nada. Agora já tá movendo pra cera. Olha isso aqui, galera. Ó. Sem cera. Com cera. E é legal vocês virem com dois rolos. Vem um na frente passando rolo, o outro vem tirando o excesso. Tá? Rapaziada, já compartilha esse vídeo aí. Já dá aquele like. Já pede pro pessoal seguir nós aí. Vai ter muito trabalho passo a passo aí, tá? Ó isso aí, galera, ó. Top da galáxia, ó. Rapaziada, tá secando já, ó. Paulinho tá passando a última demão da cera. Ó o piso, o brilho que já ficou. Só cera, viu? Tá? Ela vai ficar um pouquinho mais... Menos brilho, né, Paulo? Ficou uma cetinada, né? Aqui, ó. Já começou a secar, ó. Onde eu tô pisando aqui, ó. Aqui a gente já tá passando a segunda demão. Mas vai lá atrás, lá. Vai lá, galera. Ó como ficou isso aí, galera. Galera, a gente fez aqui 120 metros de piso, tá? O valor aí, o Paulo vai falar com vocês quando dá pra cobrar. Dá pra cobrar em 80 ou 100 reais aí, né? Isso, a mão de obra, galera. Sem o material, viu? Olha aí, ó. O cara não vai ter dor de cabeça, não teve sujeira aí, ó. Piso pronto aí, ó. Tá? Olha que delícia. Olha que lindo que ficou o negócio, ó. Rapaz, meu Deus do céu. Show, hein? É isso aí, galera. Tá compartilhando esse vídeo aí, tá? A gente vai ficar por aqui com mais um trabalho aí do... Da equipe agora Criar Arte aí junto com o Paulo.